Fábio Porcha, o conhecido ator da Porta dos Fundos, está a visitar alguns dos recantos do nosso país que José Saramago percorreu para escrever A Viagem a Portugal, no âmbito das gravações de uma série produzida pela RTP que vai estrear no próximo ano, data do centenário do nascimento do Nobel da Literatura, o humorista brasileiro vai fazer de José Saramago. É bonito estar no lugar que Saramago esteve e olhar aquilo que ele observou, porque os livros do Saramago tem sempre personagens, esse personagem é ele próprio, então você se sente um pouco ele naquele lugar, vendo o menino Jesus da cartolinha e entendendo aquela história, ou vendo a campa de José Jorge, e foi muito interessante porque ele escreve no livro que o coveiro contou a história, e ele descreve a história do livro, eu cheguei lá no cemitério, e com o coveiro, falei, conte minha história dessa campa, ele falou, não conheço, não é o que fazer. E eu falei, então deixa eu lhe contar, e eu contei para o coveiro, o último coveiro que aqui estava, morreu. E ele que sabia, não. Eu sabia que os coveiros morriam, inclusive. Falei, então deixa eu lhe contar, eu coloquei e falou, muito interessante. Aí eu falei, gostou e gostei, posso ir? Não conhecendo esses personagens, esse lugar está sendo muito especial. Admitindo a ousadia de, à sua maneira, vestir a pele de Saramago, Fábio Porchat considera que, apesar de o mundo ter mudado, e Portugal não é exceção, as características das pessoas mantêm-se. Tem a mesma essência, a sensação que me dá com todas as pessoas, que Saramago coloca no livro, eu tenho conversado, o povo é muito simpático, muito acolhedor, e sempre querendo participar. Às vezes, não tem participação de ninguém, eu estou falando para a câmera, aí uma senhora vem, a gente está lá, e vem, a gente está lá, e aí eu, estamos gravando, ela me abraça, fala, olha que gravação bonita, começa a conversar comigo, a falar, as pessoas estão o tempo inteiro querendo saber o que está acontecendo. E a gente estava em Rio do Noa, e aí quando começamos a filmar, eu vi um espanhol, nada contra espanhóis, mas são os de Portugal. E aí o espanhol imediatamente falou, o que é isso? Não filme, não, por favor, autorização. E aí uma senhora portuguesa falou, é o quê? Vai filmar, claro que vai, porra, gente toda aqui gosta, por favor, vai filmar. E aí o espanhol tomou um susto, e daqui a pouco, deu 30 minutos, o espanhol já estava dando entrevistas. Ah, amanheci aqui muito, ali é que fica a Espanha, naquela prisão, vamos lá, tem a vila para amanhecer, então o povo não mudou. Me parece que a essência do povo portuguesa é a mesma, eu acho isso muito bonito. Um desses lugares revisitados é a Marante, terra que Fábio Porchat visitou na passada sexta-feira anteceder a cerimónia da apresentação da reedição da viagem a Portugal, lançado pela Porta Editora, que decorreu no Centro Cultural de Amarante, Amélia Laranjeira. Ali, em Amarante, o ator, por exemplo, foi confrontado com o doce fálico de São Gonçalo, por uma doceira da terra, onde São Gonçalo é o casamenteiro das encalhadas. É, em Amarante a gente, eu comi um doce muito especial, em Amarante a gente, é um doce comprido, é, achado, mas esse me ofereceram, não sei se, ou sendo amorosos, mas me ofereceram, é, um pedaço de São Gonçalo. Falo português, então, Saramago, pra mim, é um ícone, é uma pessoa, é um íntocável, é, mas sou brasileiro, e posso ter um olhar, não só, ah, porque sou comediante, mas mais porque sou um jovem brasileiro, que não estava nascido com esse livro escrito, e que vou descobrir Portugal, e vou falar hoje pra mim, quando eu fui, por exemplo, me alimentar de pedaços de São Gonçalo, ele falou, talvez o português já conhecesse isso, talvez ele não se encantasse por isso, não achasse muita graça disso. Você olhou com outros olhos praquilo, você estava descobrindo aquilo ali, e era germino, né, quando você vê a verdade na tela, você impacta quem está assistindo, eu acho que é isso, pra mim tudo é verdade, o meu encanto pro Romeu, eu acho que deve ter sido o mesmo encanto que Saramago teve, quando olhou pela primeira vez e viu aquilo, então eu fui conversar com as pessoas, e veio um senhor andando, e eu fui falar com ele, perguntar como é que está aqui, e ele estava dessalgando o bacalhau na praça, não tinha bacalhau num balde, que deixou no meio da praça, com a água lá, e eu falei, mas ninguém vai pegar, ele falou, não tem ninguém aqui. E com essa minha surpresa, esse meu olhar, é também de encanto, por ponto de alto. Ver de fora, assim se explica a contratação de um ator humorista brasileiro para fazer de Saramago, em Portugal, numa série televisiva da RTP. É que o Faro é uma pessoa engajada pelos ideais de Saramago, é uma pessoa engajada politicamente também pelos ideais de Saramago, é uma pessoa engajada socialmente também pelos ideais de Saramago, é uma pessoa que no seu país tem uma obra social brutal, e as botas do Saramago não serviam a toda a gente. E durante algum tempo andamos a ver como Cinderela, a quem serviam as botas, e as botas servem ao Faro Borchá, e eu gostava que esta provocação também suscitasse mais interesse das pessoas em perceberem porque é que o Fábio está aqui, não só porque é um humilhante e um turista e um ator fantástico, e que fala a língua de Saramago, mas porque tem todo esse lado, que se não fosse assim era impossível calçar essas botas e ver este país da mesma forma. No lançamento da reedição da viagem a Portugal, obra datada da década de 80 do século passado, onde Saramago explica que viajar não é fazer turismo, o retrato do Nobel ao nosso país impõe-se como uma obra a reler. Esta viagem é uma viagem de uma maneira mais atual do que nunca. Num momento em que estamos vivendo, num momento de massificação do turismo, muitas vezes num mau sentido, instantâneos que se publicam no Instagram de coisas fáceis, esta é uma viagem profunda, é uma viagem que todos devemos aprender a fazer de alguma maneira e juntos podemos aprendê-la a ser amados. A nova edição do livro é melhorada com fotografias tiradas pela objetiva do escritor, ilustradas com anotações pessoais de José Saramago. Quanto à série televisiva, estreará em setembro do próximo ano, de forma que o último episódio vá para o ar no dia 16 de novembro, dia do nascimento de José Saramago. Serão 100 anos. Isso foi apresentado para você antes de conhecermos. Você aceitou meu nome de cara? Vou ler. Claro. Claro que sim.